O Jonathan tem 16 anos de idade, encontra-se aqui na delegacia do 2º Distrito Policial na cidade de Timão. Teve uma motocicleta tomada de assalto, uma motocicleta novinha em folha, como foi? Dois ladrões num carro, me pararam no meio da BR e colocaram a arma em mim e tomaram minha moto. Quando? Agora à tarde, faz umas duas horas da tarde. Qual o local aqui de Timão? Nessa BR aqui, nessa BR aqui mesmo, no rumo do Parque Alvorada. Vem ali, perto daquele, onde estão construindo um posto. Você estava indo, vindo de onde? Vindo do colégio. E a motocicleta você tinha adquirido agora recentemente? Faz um, dois meses. Estava nem placada ainda não, qual a cor dela, o modelo? Vermelho. Qual o modelo? É uma 125? É uma fã, 125. Qual é o chassis da motocicleta? Divulgue aí, atenção, tome nota aí. 9C2JC4110ER723625. E está acontecendo demais esses assaltos aqui de motocicletas? Direto. Teve dois amigos meus que já foram roubados também. O que o seu pai disse? O pai não pode fazer nada, né? Você ainda está pagando, estão pagando a motocicleta ainda? Estão. Então, ela é uma CG, o que não? CG não, uma fã como é? Uma fã 125, vermelha, sem placa. Sem placa. Então, os bandidos andavam no qual carro? Deu para saber, acho que era um Uno. Foi, né? Você não teve como esboçar, né? Claro, ninguém vai fazer isso. Pois é. 88739729. Repita calmamente aí. 88739729.